Não é diversão só pra criança e nem coisa de menino. Esse álbum é seu? É do meu filho. Mas a mãe também entra na brincadeira. Tem que entrar, né? Como é que faz? Eu achei que fosse brincadeira de criança. Como é que você colocou sua mãe nessa? Uai, eu vou lá, troco, ela cola e vai assim, é um ciclo. Haja dinheiro. O álbum da FIFA 2018, capa dura, custa 50 reais. E cada pacotinho desse, com cinco figurinhas, sai por 2 reais. É uma brincadeira cara, né? É, bem cara, viu? Você gastou quanto agora? Agora foi 40 reais, mas já deve ter ido uns 300 já. A troca é uma forma de completar o álbum gastando menos. Hoje eu só terminei o dia com essas aqui. Comecei com 31, terminei com essas aqui só. Nossa, então já deu um adianto bom aí no álbum. Nossa, muito bom adianto. Tem gente que profissionaliza o negócio, faz até cartela com as figurinhas que faltam. Eu achei a tabela num site de trocas do Facebook, e aí eu só preenchi com as que eu tinha e tal, pra facilitar mesmo, pra não ficar manuseando elas toda hora. Isso aqui é um encontro de colecionadores pra trocar figurinhas repetidas. É numa livraria no shopping. E é interessante observar essa quantidade de gente reunida e quase ninguém no celular. Coisa rara. Eles estão sim vidrados, mas no álbum. Se tem alguém no celular, é no aplicativo do álbum. É como se fosse um álbum virtual. Aí você pega, tem a opção de escanear também com um colega, você pega o QR Code, escaneia, vê o que ele tá faltando e vê o que você tá faltando, e faz a troca simultânea. Mas o bom mesmo é brincar a moda antiga. Esse mundo hoje, de só tablet, celular, essas coisas, não vem isso aqui, eu volto a antigamente, né? Então eu gosto muito. Reunir a família é outro ponto forte da brincadeira. Lá em casa são todos os netos, então eles trocam entre si, no fim de semana é isso aqui, essa loucura. E abandonam o celular, né? Porque a semana inteira eles estão tentando trocar e montar o álbum. Eu acho, assim, o maior barato, porque são todas as idades. Todo mundo interage, conversa e desenvolve a tecnologia. Você tá sem mexer no celular há quanto tempo? É... acho que uns... um mês e meio, por aí. Por quê? Porque tá envolvido com o... É, por causa das figurinhas. Eu não paro de querer tentar completar o álbum. É mesmo? Ponto pro álbum, então, né? É. Te tirou do tablet. Me tirou, conseguiu. E é que sou bem viciada, hein? Parabéns. Tá desintoxicado. Tô mesmo.